Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da GPS Participações e Empreendimentos referentes a 31 de 12 de 2023. Números completos fechados aqui, 4T23. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mês superior 2022. Indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 15,3% de 2.485.000 para 2.864.000, um ganho de 379.180. Lucro bruto subiu 12,4%, lucro operacional cresceu 10,9%, EBITDA subiu 19%, EBITDA ajustado subiu 8,8% e o resultado antes dos tributos subiu 13,1% e o lucro cresceu 23,8% de 202.786 para 251.000, um ganho de 23,8% ou 48.308 a mais. Margem bruta recuou 0,45 ponto percentual, margem operacional caiu 0,5 pp, margem EBITDA subiu 0,49 pp, margem EBITDA ajustado recuou 0,66 pp e a margem líquida subiu 0,61 ponto percentual de 8,16% para 8,76%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora do 3T23 para o 4T23. A receita subiu 9% de 2.628.000 para 2.864.000, um ganho de 236.000. Lucro bruto subiu 12,1%, lucro operacional cresceu 42,8%, EBITDA subiu 39,2%, EBITDA ajustado cresceu 4,6%, resultado antes dos tributos subiu 73,7% e o lucro subiu 77% de 141.828 para 251.000, um ganho de 109.267. Margem bruta subiu 0,49 ponto percentual, margem operacional subiu 3,06 pp, margem EBITDA cresceu 3,36 pp, margem EBITDA ajustado recuou 0,47 pp e a margem líquida subiu 3,37 pp de 5,4% para 8,76%. números bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora. 2022 para 2023 a receita subiu 15,3% de 9.218.000 para 10.631.000, um ganho de 1.412.000. Lucro bruto subiu 20,5%, lucro operacional subiu 22,3% EBITDA cresceu 22,7%, EBITDA ajustado mais 22%, resultado antes dos tributos mais 18,4% e o lucro subiu 24,4% de 516.683 para 642.510, um avanço de 125.826. Margem bruta subiu 0,74 ponto percentual, margem operacional 0,61 pp, margem EBITDA subiu 0,78 pp, margem EBITDA ajustado mais 0,64 pp e a margem líquida subiu 0,44 ponto percentual de 5,6% para 6,04%. Números bons aqui também, muito bons mesmo. Então vamos ver aí se a ação agora está com preço interessante, né? porque a gente muitas vezes vê bons resultados, bons números, variações positivas, tudo muito bonito aqui. Mas vamos ver então alguns indicadores, muito importante também ver indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses 0,96 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$17,48 e o PL está em 18,29. Um PL aí eu acho um pouquinho elevado, ok? Um PL aí abaixo de 10 estaria mais interessante para os padrões atuais da economia com a bolsa bastante enxuta, né? A gente vê as empresas aí às vezes trazendo bons resultados, crescendo ótimos resultados e a ação vai subindo aí, né? Mais do que os resultados, uma proporção aí maior, né? Então às vezes pode chegar aí num ponto que a antecipação aí em relação aos lucros, a expectativa acaba elevando um pouco o PL, né? Então é um ponto de atenção aqui, excelentes resultados, apenas o PL que eu acho que está um pouquinho elevado. PSR 1,11, um PSR ok, de 1 a 1,5 está ok, abaixo de 1 estaria melhor ainda, porém com a empresa com resultados muito bons aí, é natural que o PSR esteja acima de 1, porém abaixo de 1 melhor ainda. PVP 3,94, valor patrimonial por ação R$ 4,44, ou seja, o PVP pode estar um pouquinho elevado também, acima de 2 aí, eu acho que é um PVP um pouquinho elevado, ok? Estamos pagando R$ 17,48 por uma ação que vale R$ 4,44, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, 294% a mais. Então o PVP pode estar um pouquinho elevado e o PL pode estar um pouquinho elevado aí. Então o PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações e no caso aí de queda de receita com o PL mais elevado, né? No caso de queda de receita ou queda de lucro aí, o mercado acaba tendo mais gordurinha para enxugar, né? Então apenas um ponto de observação, apesar dos ótimos resultados. Retorno sobre o patrimônio líquido muito bom também, 21,5%, acima de 15% é um retorno interessante. O patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 2,948,000 para R$ 2,982,000. O capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23, o número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado R$ 11,749,000 com dividendos nos últimos 12 meses 1,5% e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 23,000. A alavancagem está boa aqui, 0,9% pelo EBITDA últimos 12 meses com dívida líquida de R$ 1,241,000 e o EBITDA aqui R$ 1,377,000. A alavancagem aqui é abaixo de 1, a alavancagem relativamente baixa. Pelo EBITDA ajustado também está ok, está 1 aqui. Dívida líquida R$ 1,241,000 com EBITDA ajustado últimos 12 meses R$ 1,230,000. A alavancagem ok. Pelo patrimônio líquido 41,6%, dívida líquida R$ 1,241,000 com patrimônio líquido de R$ 2,982,000. Então, R$ 41,6,000 aí ok. Vamos ver a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu com 15,3%, conforme observado, os custos subiram com 14,3% de menos R$ 7,693,000 para menos R$ 8,793,000. Um aumento de menos R$ 1,100,000. Lucro bruto subiu 20,5% de R$ 1,525,000 para R$ 1,837,000. Um ganho de R$ 312,134,000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 32,3% de menos R$ 6,630,249 para R$ 8,833,769. Um aumento de menos R$ 203,519. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram aqui de menos R$ 10,194 para R$ 3,382,000. A ação de R$ 13,576,000. Outras despesas, no caso receitas operacionais de R$ 46,276 para R$ 131,251. Um ganho de R$ 84,975,000. Com isso, o lucro operacional subiu 22,3% de R$ 931,000 para R$ 1,138,000. Muito bom aí. Um ganho de R$ 207,166,000. Resultado financeiro líquido aumentou aqui de menos R$ 157,392 para menos R$ 222,506 despesas financeiras. Um aumento de 41,4% ou menos R$ 65,113. Olho na alavancagem. Resultado antes dos tributos subiu 18,4% de R$ 773,673 para R$ 915,726. Um ganho de R$ 142,000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$ 517,223,646,347. Um aumento de 25% ou R$ 129,314. E atribuído aos sócios controladores de R$ 516,683 para R$ 642,510. Um ganho de 24,4% ou R$ 125,826. Números bons, números fortes, apenas atenção em relação aos indicadores ao PL, especificamente, principalmente. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024 valendo R$ 18,31 com base na cotação R$ 17,49. Uma queda de R$ 0,82 por ação ao menos 4,5%. Um ano antes elas valiam R$ 12,57 com base na cotação R$ 17,49. Um ganho de R$ 4,92 ou 39,1% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 11,30. Fecharam um ano valendo R$ 18,85. Um ganho de R$ 7,55 ou 66,8% a mais. Então, vemos que ela devolveu um pouquinho aqui em 2024 e está com alta e acumulada de 39,1%. Então, vamos ver aqui que a receita subiu 15,3%, 2022 para 2023, o lucro bruto subiu 20,5%, lucro operacional 22,3%, resultado antes dos tributos 18,4% e o lucro subiu 25%, 24,4%. E a ação aqui está acumulando alta de 39,1% de um ano para cá. Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 11,30. As ações subiram bastante. 2023 foi um ano excelente para a empresa. Aqui galopando mais ainda, antecipando aí, festejando a queda da Selic. Então, está sendo só sucesso aí, né? Passou a corrigir aqui a partir do mês 9 e voltou a pegar o rally de final de ano aqui. Então, a ação subiu bastante, né? Importante considerar isso. Os resultados estão excelentes, porém, ela vem acumulando uma alta aí bem expressiva também. Esperamos que haja mais espaço para crescimento, porém, temos que ver estes detalhes. Vamos ver aí como foram os números passando aqui do 4T22 para 1T23. A receita subiu 1,7% de 2.485.000 para 2.527.000. E o lucro caiu 40,4% de 202.786 para 120.860. E a margem passou de 8,2% para 4,8%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,3% e o lucro subiu 6,5%. Receita de 2.527.000 para 2.610.000. E o lucro de 120.860 para 128.727. 2T23 para o 3T23, ganho de receita 0,7% de 2.610.000 para 2.628.000. E o lucro subiu 10,2% de 128.727 para 141.828. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Tudo ok aqui. Receita, trajetória de crescimento, muito bom. O lucro também, tudo certo. Vamos ver aqui os semestres agora então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 6,9% e o lucro 57,4% a mais. Receita de 5B, 137.000 para 5B, 493.000. E o lucro de 249.587 para 392.923. Margem muito boa, 7,2% aqui. Anteriormente, 4,9%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 4B, 912.000 para 5B, 493.000. E o lucro passou de 321.494 para 392.923. Muito bom aí. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 4B, 306.000 para 5B, 137.000. E o lucro de 195.189 para 249.587. Aqui também, sucesso. Receita e lucro muito bom. Vamos ver agora aqui os anos então. Para finalizar esta parte, 2021, 2022, 2023, a receita subiu 39,4% e o lucro 29,3% aqui de 2021 para 2022. Passando de 6B, 615.000 para 9B, 218.000 aí na receita. E o lucro de 399.675 para 516.683. Uma leve redução aqui na margem de 6% para 5,6%. E aqui recuperou 6% de 2022 para 2023. Nós já observamos os números. Então, números excelentes, números muito bons aí. Receita, lucro, tudo certo com os números, né? A questão aí é observar os indicadores para ver aí se a ação está com valor interessante, com valor atraente. Especificamente, né? Em relação ao PL, porém, números bons aí, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Cairo, toma, tira. Cairo, toma, tira.